O acesso ao Miradouro de Rocha, nos Espargos, um dos pontos mais visitados pelos turistas na Ilha do Sal, recebe obras de correção e requalificação. O acesso ao Miradouro encontra-se vedado ao trânsito desde 4 de setembro, na sequência de um acidente que resultou na morte de um turista, mas será brevemente reaberto após o término das obras em curso. As obras decorrem a bom ritmo. A Câmara Municipal aproveitou o financiamento do Governo no âmbito da criação de emprego público para introduzir melhorias no acesso a este ponto turístico, que é o cartão de visita da Ilha do Sal e que até a sua interdição recebia diariamente várias dezenas de turistas. O vereador da Câmara Municipal do Sal, Francisco Correia, fala-nos das melhorias a serem introduzidas. Nesta primeira fase estamos a fazer a parede da contenção e segurança, melhoria do piso e provavelmente construção dessas duas plataformas, aqui em cima e em baixo. No antigo piscina vai-se também introduzir aí uma plataforma de caçada artística e pensamos em introduzir uma caçada nova desde o Telecom até esta plataforma aqui em cima. Com o término das obras, prevê-se mais conforto e comodidade para os visitantes, um novo aspecto visual e sobretudo mais segurança, conforme garante a Câmara Municipal do Sal. Penso que com o término dessa vedação vai ter total segurança e também com a remuneração do piso. E no futuro podemos introduzir a eletrificação. O acesso será aberto a qualquer pessoa, não é? A qualquer tipo de pessoa e a qualquer tipo de viaturas. Até ao término das obras, que aguardam pela aprovação do Orçamento Municipal de 2023, o acesso continuará vedado aos agentes turísticos e utentes em geral, excepto às viaturas militares e da CV Telecom.